Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês o que que tem na minha bolsa. Bom gente, eu confesso pra vocês que eu sou uma pessoa bagunceira e que não sai de casa com uma bolsa, sai com uma mala, tá? A minha bolsa do momento é esta bolsa aqui, ó, da Zara. Ela é preta, normal, ó, com um bolsinho aqui. Tem essas alcinhas assim e tem uma alcinha maior também. Eu ganhei essa bolsa da minha cunhada de aniversário e, gente, eu confesso pra vocês que eu queria ser aquela pessoa, sabe? Que tipo, troca a bolsa, combina a bolsa com o look e tal, mas eu não sou essa. Gente, vocês podem ter certeza que essa bolsa aqui vai ser meu uniforme até a bolsa acabar. Lógico que se eu for em alguma festa, alguma coisa assim específica e tal, eu até troco, mas no meu dia a dia, gente, é essa bolsa e pronto, sabe? Eu não tenho paciência pra ficar trocando de bolsa. Bom, então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Eu não organizei nada que tinha aqui dentro. Até tem umas coisas que eu sempre levo comigo, mas que, por exemplo, óculos de sol. Eu não ando sem óculos de sol, assim, não tem condições. Mas tipo, agora eu tô aqui na clínica, eu deixei meu óculos dentro do carro, entendeu? Mas vamos lá. Essa é a bolsa. Aqui nesse bolsinho aqui, vamos ver o que que tem. Tem um lip balm, esse baby lips aqui com corzinha, ó. Eu tô, principalmente agora, que eu tô com meus lábios muito ressecados, eu tô usando ele. Tem, deixa eu ver a chave do meu carro. Ai, gente, o que sempre anda na minha bolsa, em todo canto, ó. Prendedor de cabelo. Eu amo isso daqui, eu amo isso daqui, eu amo prendedor de cabelo. Também temos uma tarraxinha de brinco perdida aqui, vai continuar ali. E um cartão do salão que eu frequento, do Lookit. O que mais, gente? Vamos lá. Eu tô numa fase de necessaire, assim. Eu enfei tudo, porque ficava tudo jogado na minha bolsa. Daí eu falei, você quer saber? Eu vou fazer um monte de necessaire. Enfiei todas as necessaires dentro da bolsa. A primeira necessaire que eu catei foi essa daqui, é uma necessairezinha Rebels. E aqui tem maquiagem. Tem uma necessairezinha básica de maquiagem, que ó, vamos ver o que que tem. Um BB Cream, da L'Oreal. Um corretivozinho, da Maybelline. Um batonzinho da Pausa para Feministas, que é o Sirene. Uma máscara de cílios. Uma sombrinha marrom, da Eudora, um marronzinho bem básico. Esse lápis duo do Pausa para Feministas, que tá quase no fim da vida. Um pozinho da Mary Kay, ó. Ai, vai cair! Esse daqui, ó, o bege 1. O meu é o Ivory 2, tá? E a Naked Flushed, que eu amo essa paletinha. Porque eu uso de blush, de sombra, de tudo. E tem também duas cabeças de pincel. É, gente, para ficar na necessaire eu tirei o cabo. Um pincelzinho assim, ó. Que é para aplicar BB Cream, pó. E eu vou aplicando tudo com ele. E um pincelzinho de blush. Ah, normalmente fica o meu negocinho de sobrancelha também. Aquele da Oceane Duo, mas não tá aqui agora. Eu não sei porquê. E tem esse lápis batom, da caneta batom aqui. Da, quem disse, Berenice. Que eu peguei para usar, porque vai vencer. Daí eu falei, deixa eu deixar aqui, que daí eu sempre passo. Bom, puxando aqui aleatoriamente, temos duas sopas da Herbalife. Agora não me pergunte o porquê que isso tá dentro da minha bolsa. Gente, não sei. Porque eu acho que eu queria levar pra casa e coloquei dentro da bolsa. E na bolsa ficou. Temos também uma escova de cabelo, daquelas Tangle Teasers, sabe? Que inclusive, Jesus, tá cheia de cabelo aqui. Que, né? Eu normalmente não pentei o cabelo, gente. De verdade. Eu pentei uma vez só no dia, porque senão ele fica murchinho. Eu gosto do meu cabelo mais bagunçado, assim, sabe? Então, assim, eu deixo por uma emergência. Olha! Temos mais uma sopa da Marquei aqui. Da Marquei não, gente. Da Herbalife. Vamos. Também tenho um negocinho de tirar pelo de roupa, sabe? Aqueles negocinhos que você passa, assim, na roupa preta e sai o pelo. É bom isso, mas você percebe que eu nunca usei, né? Tem também o meu óculos. Meu óculos de grau, tá? Eu uso lente, gente. Na maioria do meu tempo eu estou de lente. Mas eu mandei fazer um óculos de grau. Michelle, intelectual. Gente, não tô enxergando nada. Porque eu tô com a lente, né? E daí eu coloquei o óculos e ficou tudo, tudo, tudo mesmo. O que mais? Nós temos um negocinho. Porta fone de ouvido. Que, na verdade, eu não sei nem pra que que fica dentro da minha bolsa. Porque o fone de ouvido mesmo fica jogado dentro da bolsa. Que agora ele tá servindo de microfone, tá? Um porta cartão. Que aqui temos o cartão. Vamos ver se tem cartão aqui dentro. Tem, tem o cartão do blog. Tem o cartão da minha clínica. Eu deixo aqui, né? Porque se precisar dar o cartão, eu dou o cartão. E isso daqui, quem me deu foi a coisa de Jéssica. Temos mais uma necessaire. Essa necessaire é do quê? A gente não sei do que que é. Ah, gente. Uma coisa importantíssima. Importantíssimo isso, gente. Eu saio de casa pelada, mas não saio sem isso. Que é o celular, obviamente, que não tá aqui porque eu tô usando, né? Carregador de celular. Não saio, não saio, gente. Olha, pode chover o mundo, mas eu não saio de casa sem o meu carregador de celular e sem a bateria essa. E também tem um adaptador, assim, que é pra carregar. Gente, olha o vício da pessoa. Porque tem o carregador do celular e tem esse fio que carrega a bateria essa. Porque vai que acaba a bateria essa também, entendeu? Então, assim, né? A gente mede o vício por aí. Próxima necessaire. Uma necessairezinha aqui, ó. Vamos ver. Que a gente tem o quê aqui? Temos um fio dental. Importante. Temos lente de contato. Muito importante. Temos rinil. Também super importante. Temos... Rinil não, gente. É rinu. É um trocinho de pôr na lente. Temos o coisinha da lente. E temos também um... Laxante. Ai! Isso daqui é um laxante, mas eu comprei por indicação da Coisas de Jéssica. Tem um vídeo no canal dela que é pra usar no cabelo. Que é óleo de rícino. E tá aqui dentro porque eu preciso usar. E falando nisso, eu vou tirar daqui de dentro. Continuando. Temos uma caixinha de joias da Pandora com a minha Pandora dentro. Que a minha Pandora é de pobre ainda. A gente só tem dois pingentes ainda. Porque não... Né? Ó, um pingente que tem... Que meu namorado que me deu. Por quando ele me deu a Pandora. E esse pingentinho de câmera aqui. Quem me deu de aniversário foi a Jéssica. Obrigada, amiga. Nossa, amiga. Você tá presente na minha bolsa, hein? Eu guardo ela assim, ó. Porque eu tenho medo de perder, sabe? Então, às vezes, como eu vim direto da academia. Eu não coloquei ela, entendeu? Então tá dentro da bolsa. Outra coisa também que tem na minha bolsa, ó. O último item da minha bolsa. Não vergonha de buscar. Mas é, gente. A minha carteira. Acredite se quiser. Isso daqui é a minha carteira. Michelle! Mas por que você não tem uma carteira decente? Não sei. Não fui comprar ainda. Isso daqui é uma necessairezinha de uma amostra do... Ó, BB Queen da L'Oreal. Olha você... Ai, que vergonha, gente. Mas a vida é como ela é, né? Aqui tem meu remédio. Tem papéis de... Folhetinho de crédito lá do cartão, sabe? Você passa débito, sai o... Então, ó, cupom fiscal, mais papelzinho, carteira de motorista com papelzinho junto, duas lixas cortadas, alguns poucos centavos e muitos cartões. Daí você pergunta, Michelle, tudo isso é cartão? Não, ó. Tem cartão da minha clínica, tem cartão do meu namorado, deixa eu ver, cartão de identidade de alguma loja, cartão do clube, cartão de crédito, cartão de débito, cartão de crédito e débito, as contas são movimentos mesmo. Dinheiro que é bom hoje não tem, não. Inclusive, eu preciso dar uma sacada de um dinheiro aí, porque se eu precisar, não tem um real dentro da carteira. Bom, gente, então esse foi o vídeo mostrando tudo pra vocês que tem na minha bolsa. Gente, outra coisa que sempre tem na minha bolsa é remédio pra enxarquica. Porque a pessoa aqui é a garota enxarquica. Mas também, como eu falei pra vocês que eu sou a rainha da muamba, que eu não saio de casa, eu me mudo toda vez que eu saio, porque é bolsa. Eu carrego também uma mochila junto comigo. Daí na minha mochila tem perfume, tem desodorante, tem meu planner, tem meu estojinho, notebook, carregador... Daí na mochila tem muita coisa, assim, né? Mas na minha... Eu sempre vou com a bolsa e com a mochila. É muita muamba, gente. Como diz meu avô, eu não saio, eu me mudo. Mas espero muito que vocês tenham gostado. E se já sabe, né? Se gostou, deixa aquele joinha esperto aqui embaixo pra mim. Compartilha com as amigas. Me conta aqui embaixo o que tem na bolsa de vocês, tá? E, gente, um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!